Oi, queridos e queridas, bem-vindos a esse canal de jornalismo e entretenimento. Meu nome é Ricardo Feltrin, jornalista há 33 anos. Estou aqui no YouTube para fazer jornalismo independente, apartidário, pluralista e sem militância, milicianismo ideológico ou a tal da lacração. Se você quiser apoiar o jornalismo independente, antes de você duvidar que seja independente, você assiste alguns vídeos e descobre qual é meu conteúdo. Se gostar, você daí usa esse dedo ou esse, ou qualquer outro, e você se inscreve no canal e deixa o seu polegarzinho superior. As pessoas que querem se tornar membro também, membros, as pessoas que querem se tornar membranas, podem também, tem conteúdo exclusivo. E aqui ela está de volta, o mito, a lenda, e dessa vez ela falou bastante aqui, né? Ela, dona Leonane, atacou o Léo Dias, fez live, vamos comentar aqui algumas coisas que ela fez nas últimas 24 horas. A mulher não para, né? Eu já fiz um comentário aqui que é realmente impressionante, todos esses anos que eu venho fazendo cobertura de televisão, de bastidores, um pouco de celebridades, eu nunca vi na minha vida ninguém que desse tanto engajamento, ninguém que desse tantos cliques. Falando sério, gente, é que eu não existia internet na época do Ayrton Senna, mas eu estou falando para vocês, é um absurdo, agora não tanto, obviamente a internet é autofágica, ela cansa, então ela devora, devora, devora certos personagens, e depois vai baixando a bola, né? Mas eu não lembro de ter visto, na minha carreira, dentro da internet, ninguém que tenha dado tanta audiência, nem a morte do Gugu, nem a morte do Silvio Santos, nada. Deu tanta audiência quanto a Deolane. Obviamente, agora vai diminuindo. Então, nas últimas 24 horas, o que essa senhora fez? Ela fez uma live lá no Insta, e também andou falando mal aí do jornalista Léo Dias, que até agora eu não tenho entendendo o motivo. Isso aí, quando ela sai da delegacia. O que está me impressionando nela é o seguinte, é que ela parece que não fez nada, que ela não está sendo investigada pela PF, que ela não está sendo investigada pela Interpol. a impressão. Ou ela é realmente inocente e não tem nada a temer, ou está vivendo num mundo paralelo. Não existe. Como eu disse, ela não é culpada, enquanto não ficar nada provado. Enquanto se provar algo, ela é inocente. Então, eu vou ler uns trechinhos aqui. Ela fez, acho que ficou até de madrugada aí, a live que ela fez. Então, olha lá. Ela deu a entrevista lá, a entrevista não, a live dela, ela falou primeiro, avisou que não ia fazer nada proibido na live, fiquem tranquilas. Enquanto ela começou a fazer a live, a irmã dela ficou mandando mensagens. Ela falou assim, calma, calma, no grupo da família. Não vou fazer nada, estou só de boa, estou curtindo a vida. Bom, primeira coisa significa que ela não consegue ficar longe do estrelato, dos holofotes. E daí, ela fala que ela está sendo perseguida. E olha lá o que ela fala. Entraram muita gente. Nossa, entrou muita gente na live dela. Vim mais de 28 mil pessoas. Foi um absurdo mesmo, né? Então, ela brincou, né? Ela falou assim, mais de 28 mil desocupados aqui, né? Todo mundo me ama, me quer aqui, né? Oh, narcisismo, né? Porque alguém, né? Ela diz, né? Quer me derrubar, mas eu sou amada. Eu sou isso. Eu sou o povão. Depois de Deus, que é tudo na nossa vida. E a família, né? Que a gente briga, se pega. Mas se mexeu com uma, mexeu com todas. Depois delas, vocês, meus seguidores, vocês são... E aí, ela falou, né? Que a Daniele... Eu não vou fazer nada, né? Porque a Daniele fica desesperada, né? Vocês sabem quem, né? A Daniele é a irmã dela. Que também está sendo investigada. Foi citada aí numa outra operação, mas aí é de sonegação, outra coisa. Eu não vou fazer nada, Daniele, né? Eu não vou fazer nada que não possa, né? Pode parar, fica tranquila. E continuou falando aqui, né? Ela também atiçou os seguidores, né? Segundo está escrito aqui, né? Ela fez uma foto, uma montagem, né? Estão falando que é inteligência artificial. Que ela estava segurando um fuzil. Que, obviamente, está dando a entender. Que está pronta para a luta. Então, depois ela baixou o nível, eu acho. Eu vou botar o trechinho aqui, porque ela tinha feito já uma postagem provocando o Léo Dias. Obviamente, falando de vício, etc. Eu vou colocar um trechinho aqui. Que eu achei de um mau gosto enorme. Mas vamos lá, vamos mostrar, porque... Está aqui. Vamos mostrar um trechinho aqui para vocês verem. Trechinho não, é isso aqui. Vamos lá. Olha, eu estava conversando com uma amiga hoje. Ela até que mandou isso aqui. Ela ficou falando algumas coisas. Eu falei assim, ah, isso é bobagem. Não tem nada a ver. Mas depois eu estou pensando bem aqui. E ela me falou... Me alertou para uma coisa. A Deolane está sob prisão relaxada. E ela tem várias... Tem aí cautelares. Coisas que ela não pode fazer. Pode postar na internet? Pode. Ninguém proibiu. Mas... Ela está sob suspeita de uma coisa. Nesse caso aí, o que eu posso falar é o seguinte. Eu vou usar aqui a ponderação da minha amiga. O que ela está ironizando, vocês entenderam, né? Que é um problema de saúde que o Léo tem. Que muita gente tem. Eu já tive também. O Léo Dias não vai fazer isso. Eu tenho certeza. Mas se por acaso o Léo Dias quisesse ferrar a Deolane por causa dessa bobagem que ela fez aí, ele iria na terapeuta dele, no médico dele, pegaria uma declaração de que ele tem um problema, que ele está se tratando e que isso... Ela está debochando uma doença. Faria um BO e colocaria ela na cadeia. Hoje mesmo. Ele não vai fazer isso. Tenho certeza. Mas o que eu fico pensando é quem está orientando a Deolane? Será que ninguém fala para ela, para ela baixar a bola, que... Cara, é a Polícia Federal. É a Interpol que está investigando ela. Ela está com todos os bens bloqueados. Por que ela não para? Por que ela não sossega? Será que o ego é tão grande esse ponto? Eu vou repetir. Ela é inocente nesse momento aqui. Ela não tem nenhuma condenação. Ninguém provou nada contra ela. Ela está com dinheiro bloqueado? Um monte de dinheiro, né? Está sendo investigada por um monte de coisas. Tem alguma coisa provada até agora? Não tem. Mãe dela está sendo investigada? Está sendo investigada. Tem mais gente da família dela sendo investigada? Tem. Tem pessoas que têm relacionamento com ela que estão sendo investigados? Tem. Então, eu fico pensando assim, por que que não... O que que passa na cabeça da pessoa fazer um negócio desse, né? E a outra coisa, como eu já disse para vocês várias vezes aqui, eu não concordo com as coberturas, muitas, né? Do Léo Dias, com a posição que ele toma em algumas coberturas, que eu considero parcial, também não é meu amigo, não tenho nada disso. Mas nesse caso específico da Adiolana, eu não entendi o ódio que ela ficou com ele, assim como eu não entendi o ódio que ela ficou com o do Hugo Gloss. Porque, assim, eu não vi nada de errado na cobertura deles. Olha, se eu visse, eu falaria. Sabe, pô, o cara está sendo parcial. Como eu já fiz, falei do Léo Dias aqui na cobertura da Ana Hickman, de outros repórteres, falaram, nossa, essa pessoa está dando uma fake news. está vendo que é fake news. Mas dela eu não vi nada. Eu não vi nada. Então, achei isso mal gosto, uma provocação idiota, e que ela poderia ser prejudicada por isso. É que ele não vai fazer isso. Mas se ele quisesse, ele poderia, e o juiz tenho certeza que ia acolher. Porque, assim, está fazendo uma ofensa sem motivo nenhum. Está mexendo com uma doença, queira ou não. e outra, se você pensar bem. Se ela fosse algum exemplo, ela não estaria sendo investigada pela PF. Seria o Léo Dias, seria o Hugo Loss. A Interpol não está no pé deles. Por enquanto, não sei no futuro, vai que descobre aí alguma coisa. mas, por enquanto, que eu saiba, o Léo Dias não está na Operação Integration, nem o Hugo Loss. Certo? É uma coisa de ficar pensando, né? O que que passa na cabeça? Não sei se é o ego, se é a pessoa que se julga inatingível, ou se realmente é tão inocente, tem tanta certeza disso, que se dá o luxo de fazer o que ela bem quiser, porque ela tem certeza que vai ser inocentada. Vai saber, né? É isso, gente. Segunda a sexta, a gente tem o Jornal dos Feltrinos aqui, mais conhecido popularmente como o Jornal dos Coices. É porque todos são meigos desse canal. O Jornal dos Coices. O Jornal dos Coices. Obrigado.